Galera, como tirar a entrada de ar aí, galera, do reservatório de água, beleza? Com a água limpa, galera, vocês vão enchendo esse carote aqui, ó, depois que vocês colocam aí, ó E a mangueira aqui, ó, do retorno, ela retorna por aqui, ó Essa mangueira, a água desce aqui, circula lá e retorna aqui, ó Ela vem direto ali da válvula temostática aqui, da carcaça aqui, ó, carcaça d'água Então ela retorna por aqui, ó Então vocês vão enchendo aqui esse carote, ó Com água limpa, né? Antes de colocar o produto, galera, se for colocar o produto aí, que é o produtinho aditivo Permanente o aditivo de limpeza Olha aí, ó, vocês vão enchendo, ó E a água vem por aqui, ó Retornando, é claro que vocês tem que deixar ele numa posição que não pegue na correia Se pegar na correia aqui, vai ficar jogando água quente pra cima aí, ó Mas é muito fácil Detalhe aqui também, galera, ó Quando vocês começarem a colocar água nesse carote Tem outro detalhe muito importante Vocês nunca devem deixar esvaziar A partir do momento que vocês começarem a tirar a entrada de ar Que você tirou essa mangueira e deixou ela aqui pro lado aqui Vocês colocam água aqui, ó Vocês não parem de colocar, galera, ó Continue colocando Não deixem ele esvaziar Porque se ele esvaziar, galera Vai dar entrada de ar no sistema aqui Entendeu? Aí não vai sair o ar Que a intenção aqui é jogar a sujeira pra fora e sair o ar Beleza? O que que acontece? Igual tá aqui, ó Tá quase esvaziando Se eu deixar esvaziar ali, ó Vai gerar um ar ali dentro, ó Então eu não posso deixar esvaziar Beleza? Então se vocês for fazer esse processo aí, ó Nunca deixe esvaziar Vou mostrar pra vocês aqui até o final aqui Como é que faz, ó Vou encher mais, ó Já tem um tempo que eu tô colocando água Então praticamente já saiu todo o ar aqui Então Vou colocar aqui Tempo pra me encher Pra mostrar pra vocês aqui Como é que faz aqui pra finalizar, beleza? Pra vocês não tá Não deixar entrar no sistema aí, ó Mais um pouquinho pra finalizar Olha aí, galera Repare que eu já enchi o carote, ó Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que faz pra finalizar, ó A água tá descendo Repare que ele tem um nível aqui do lado, ó Quando ele chegar nesse nível aqui, ó Eu pego a mangueira e coloco aqui, ó No retorno, ó Coloco ela no retorno Vou botar uma tampinha nova aqui, né, galera? Pra poder não dar aqui vazamento de nada Vou botar uma tampinha zero, ó Observe pra vocês verem, ó Vou tampar Observe que a água tá no nível lá certinho, ó A água não pode tá aí em cima, viu, galera? Não pode encher Se encher Entrapalha da retorno e da entrada de ar também, beleza? Tem que ter um nível Todo carote tem um nível aqui do lado, ó Tampa nova Tudo bacaninha Agora é só esperar disparar Isso aí, quem gostou E fui! Tchau 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 Obrigado.